Eu não vou me enganar, eu conheço teus pastos, eu vejo seus erros, não há nada de novo. Ainda somos iguais, então não me chame, não olhe pra trás. Você quis não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria.